Música Música É noite de lua clara Pego no pio para cantar Acorda minha cançela Minha janela em pleno de mar Tem pena de quem padece Não esquece o seu amor Eu tento porque suspira Tu és a vida que eu vou a noite Minha voz espremecida Minha vida tem que ser E meu coração não atira Não me falta Vai, momento, Serra! Nesta minha serenata No ar de prada Tira a mão do amor Aumenta mais o meu prato E os seus encantos Deem-me na pôr Música 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 Música